No próximo dia 10 de abril, vamos dar início, na certa forma, a Escola de Formação Prática, a mais uma edição do curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. O curso corre às quartas-feiras, das 19h30 às 20h e 2h30. É uma formação com sessões sincronas, sessões em tempo real, formação live streaming. O curso pode ser feito assim a partir de qualquer parte do mundo. Vamos neste vídeo ver quais os objetivos e o que vai ser dado ao longo desta formação. No site da Certo Forma, em certoforma.pt, começamos por verificar o calendário da formação, onde vai encontrar para os próximos meses os cursos agendados. E no dia 10, o curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. Às quartas-feiras, horário 19h30, 22h30. Conhecer detalhadamente esta formação há em e-learning e live streaming, onde encontra toda a oferta formativa da Certo Forma na forma e-learning, através da plataforma e-learning da Certo Forma. Quando faz a sua inscrição num curso e-learning, são-lhe atribuídas as credenciais de acesso à plataforma e pode imediatamente começar o seu percurso formativo, fazê-lo de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e, claro, a partir de qualquer parte do mundo. Na formação live streaming, os cursos têm uma data de início e é assim no curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. Quanto há o investimento a fazer, pode consultar no site da Certo Forma. O curso pode também ser pago em prestações. A formação tem uma duração total de 30 horas. Como já referi, início 10 de abril, às quartas-feiras, das 19h30 às 22h30. Portanto, serão 10 sessões de 3 horas cada. E esta formação é uma formação que pretende alcançar os seguintes grandes objetivos de âmbito geral. Em primeiro lugar, dotar os formandos de conhecimentos teóricos e práticos para elaboração e avaliação de estudos de viabilidade económica e financeira. Dotar os formandos de instrumentos práticos, nomeadamente bases previsionais, para elaborar as projeções económicas, financeiras e monetárias do projeto e aferir sobre a viabilidade de um projeto de investimento. Este curso é um curso que lhe vai permitir obter os conhecimentos, as técnicas e as ferramentas para elaborar estudos de viabilidade económica e financeira de projetos de investimento e elaboração de candidaturas aos sistemas de incentivos. Neste curso, são utilizadas as folhas de cálculo como ferramenta disponibilizadas pelo IAPMEI para avaliação de investimentos reais. Está organizado nos seguintes módulos. O primeiro módulo, o de fundamentos teóricos da análise de investimentos. Este módulo tem um caso prático de opção entre diferentes projetos de acordo com a origem das fontes de financiamento. Depois segue-se o segundo módulo, o estudo económico e financeiro, onde se pretende conhecer e saber quais os diferentes planos para a elaboração do estudo económico-financeiro. O módulo número 3 trata dos critérios de rendibilidade e métodos de avaliação de projetos. São os indicadores económicos e aqui vai conhecer e saber calcular os diferentes critérios de decisão entre projetos de investimento e aplicar os diferentes métodos de avaliação de projeto. Fará casos práticos de análise e escolha do projeto a implementar de acordo com os critérios de rendibilidade e métodos de avaliação que vão ser trabalhados nesta formação. O módulo número 4 são as projeções de investimento. E aqui conhecer os métodos e as formas de estimação para construir as demonstrações financeiras previsionais. Casos práticos de estimação das demonstrações previsionais. Por fim, um caso de estudo, onde vai adquirir conhecimentos práticos para a elaboração de um estudo de viabilidade económica e financeira. Esta formação é ministrada pelo Dr. Miguel Oliveira, cuja súmula curricular pode consultar no site, da certa forma, associado aqui ao curso. Quando completar o seu percurso formativo nesta formação live streaming, com sonhos síncronas em tempo real, terá acesso ao seu certificado, o qual é emitido através da plataforma SIGO, o Certificado de Formação Profissional em Elaboração e Análise de Projetos de Investimento. Para fazer a sua inscrição, pode fazê-lo, ao preencher a ficha de inscrição que temos associado no site da certa forma, proceder ao seu envio para reserva da vaga e quaisquer questões que nos queira colocar sobre este ou outros cursos, poderá fazê-lo a partir dos contactos associados no site da certa forma ou do e-mail geral arroba certiforme.pt. O curso prático de Elaboração e Análise de Projetos de Investimento tem assim o seu início marcado para o próximo dia 10 de Abril, decorrendo às quartas-feiras, das 19h30 às 22h30, 10 sessões, 30 horas, sessões sempre síncronas, em tempo real. E de qualquer forma, esta formação pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.